Parnaíba e Piauí fazem no próximo sábado a final do primeiro turno do campeonato piauiense. O Tubarão, campeão estadual nos dois últimos anos, é o favorito. Até mesmo porque joga em casa e terá o apoio da sua torcida, além de jogar pelo empate. Uma curiosidade é que estará frente a frente, porém em lados opostos em relação ao campeonato do ano passado, Paulo Moroni e Fernando Toné. Paulo Moroni, campeão com Parnaíba, agora sonha em dar um título ao Piauí, que não vem desde 2005, quando foi campeão do primeiro turno do estadual sobre o River. E esse seria em prol da quebra de um jejum ainda maior, a conquista de um título estadual, que veio pela última vez no ano de 1985 contra o Flamengo. Fernando Toné, que treinou em Sugar Rato em 2013, quer manter a sina do Tubarão nos últimos anos, que é não morrer na praia. E já que estamos falando de técnicos, Daniel Frasson não é mais técnico do Flamengo. Hoje pela manhã, o presidente do clube, o Jean-Quil Costa, confirmou a saída do treinador. Com isso, Walter Maranhão assume o comando da equipe interinamente.